A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei de autoria da deputada Marlene Fengler, do PSD, que dispõe sobre a doação de bicicletas apreendidas por atos administrativos ou policiais para instituições beneficentes. O objetivo da proposta é que essas bicicletas possam ser modificadas e usadas para a confecção de cadeiras de rodas, triciclos e outros objetos úteis à mobilidade de pessoas com deficiência. De acordo com o texto, fica proibida a comercialização das bicicletas, peças e acessórios. O projeto de lei foi relatado pela deputada Ana Campanholo, do PSL, que destacou a relevância da iniciativa. Levando em conta o mérito do projeto e também os dados arrolados na justificativa, eu elaborei um parecer pela aprovação, apenas para lembrar os senhores que segundo o Cadastro Nacional de Bicicletas Roubadas, Santa Catarina ocupa a sétima posição entre todos os estados da federação, com mais ocorrências de furtos e roubos de bicicleta, com 4,87% do número total dos furtos e roubos. Então, todas essas bicicletas apreendidas poderiam ser transformadas em algo útil para alguém. E aí E aí E aí E aí E aí